Música Fórum reúne pesquisadores e professores da Universidade Federal do Acre para discutir o avanço da pesquisa e pós-graduação na região. O encontro acontece aqui em Rio Branco. Hoje e amanhã pesquisadores e professores da Universidade Federal do Acre participam do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação para discutir o avanço da pesquisa e da pós-graduação na região. Este será o tema de uma das primeiras palestras ministradas durante o evento. No caso é a questão da produção científica, porque os professores precisam produzir mais para que nós possamos abrir doutorados e essa questão da produção científica tem muito a ver também com a questão da alta concentração de disciplina que eles ministram na graduação. Então uma das ações é diminuir a quantidade de disciplina na graduação para que os professores que atuam nos mestrados, ou seja, na pós-graduação, disponibilizem um tempo para escrever, para produzir artigos. Um dos pontos principais de discussão é a necessidade da criação de programas especiais para a Amazônia. Na oportunidade, devem ser apresentados projetos para ampliação das cotas de bolsas, criação de novos programas de mestrados e doutorados em rede. Nós temos alguns incentivos através de projetos. O que nós queremos é instituir esses incentivos, no sentido de que o pesquisador, que é professor também, que tem uma carga grande de trabalho, de ensino, possa também estar motivado para essa produção, porque para produzir, para escrever, a pessoa tem que estar, vamos dizer assim, com a leveza de espírito de cabeça, tranquilo, para poder produzir cientificamente. Música